Oi, 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 oponjinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E oi pessoal, eu estou aqui no Cube8Cube, que é assim, gente, você é um bloquinho, aí você tem que comer outros bloquinhos, e você vai virar um bloco maior, e assim por diante você vai comendo outros bloquinhos. E aqui estou eu, eu sou um bloco rosa. E, gente, tem vários inscritos aqui comigo, que daqui a pouco, quando eu for encontrando eles, eu vou mandando salve. Eita, tem uma pessoa aqui. Meu Deus, gente, e a gente comer aqui, ó, já, 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 já comi uma pessoa aqui, porque tem que crescer o bloco, entendeu? Então, gente, faltou até a área aqui pra falar, que eu comecei esse vídeo muito rápido, né? Então, né, a gente vai comendo aqui os bloquinhos de boa, lá e isso, ó, ai, consegui, gente. E é isso, a gente vai comendo, comendo e crescendo, gente. É assim que funciona. E eu sou esse bloco rosa, esse rosa chamativo, né, todo mundo vai me pegar, assim. Ok, gente, e ó, aqui se você clicar duas vezes no espaço, você divide, e se, e é isso, não tem muita história, assim, pra jogar, sabe? É só você jogar. Eu quero pegar o bloquinho que eu vi andando por aqui, um bloco serelepe. E, galera, antes que vocês falem, Natasha, por que você não tá aceitando inscritos? Eu não posso aceitar inscritos, porque o bloco só permite 200, então eu não adiciono ninguém pra não ficar injusto, né? Senão só ia caber 200 e tem muito mais pedidos, né, galera? Daí não ia dar certo. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Ai, tá correndo mais rápido, gente, porque quanto mais maior tu fica... Mais maior não existe. Quanto maior tu fica, mais, tipo... Eita, peguei! Tipo, mais lento você fica. Tatiana, Tatiana, Tatiana. Volta aqui, Tatiana. Gente, minha meta é ser o primeiro lugar aqui dos blocos. Deixa eu até abrir aqui, né? Que dá, dá de ver todo mundo, ó. A maior pessoa, deixa eu ver que tá aqui, é o Cocorox, que tá com tamanho 302. Ai, gente, e agora? Ai, meu Deus, corre. Gente, eu tenho que dar um jeito de ele não me pegar. Ah, ele ficou trancado? Esse que é o ruim de ser grande, gente, porque você fica trancado em alguns lugares por causa das árvores, né? Nossa, ainda bem que eu fugi. Opa, peguei você! Nem sei quem é, mas peguei, gente. Bom, eu tô em quarto lugar ali no pódio. Em segundo tá o Big Bad... Bad... Não sei o quê. E em terceiro tá a Ju. E em quarto tá o Saturno. Ui, Saturno, que chique. Ai, gente, vamos lá, vóra lá, vóra lá. Ai, eu queria tanto adicionar os inscritos, gente. Eita, a pessoa se dividiu ali, hein? Eita, gente, corre, porque eu tô vindo, porque eu tô vindo. Eita, peguei todo mundo. Peguei todo mundo. Desculpa, galera. Gente, vem tirar um print aqui com a Natasha Panda. Só um printzinho, vocês não querem um print? Nossa, gente, eu comi duas pessoas ao mesmo tempo. Meu Deus. Ok, eu vou ficar um bloco gigante. Eu quero ficar um bloco gigante. Eu tô em terceiro, eu passei a Ju. Eu passei a Ju. Ah, me passaram de novo. Não, ah, não. Nossa, a Ju que perdeu ali. Tá, ok. Gabi, 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 Gabi. Mine Games. É Mine Games? Ai, não sei. Vem cá, Gabi, Gabi, Gabizinha. Ai, ruim que eu não posso passar por esses lugares ali, ó, gente. Quer dizer, eu passo. Gabi, não se esconda, menina. Ai, gente, meu Deus. Eu tô sentindo que eu vou ficar grande. Ai, meu Deus. E o problema... Eu não quero os bloquinhos, porque eles correm muito rápido. Aí eu não consigo chegar até eles. Ok, desisto da Gabi. Gente, vamos vir pra cá, vamos descer. Hum, deixa eu amar um gole de água. Ok. Porque eu preciso de água hidrata. Sim, galera, se vocês não beberam água hoje, beba água. Aqui, opi. Opi, eu me lembro do opi, gente. Não foi ele que eu peguei. Acho que foi ele. Foi o primeiro que eu peguei. Vem cá, opi, opi. Opi, opi, opi. Não é opi, né? É um jota. Mas a gente vai considerar como um opi. E eu não tô vendo onde é que tá o povo, gente. Gente, eu acho que eu vou lá pra baixo. Ai, opi. Vem cá, por favor. Ele tá fugindo. Eita, eita. Tem um grande ali. Tem um grande... Tem um grandão ali. Aqui, 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 aqui. Gente, as chances de dar muito ruim é grande, hein? Opa, esse Dan aí é maior que eu. É maior que eu. Ele é maior que eu, gente. Ele é maior que eu. Então, não vou me arriscar. Ai, meu Deus. Ele passa aqui. Por quê? Por que que ele passa? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok, ok. Eu preciso de uma pessoinha. Por favor, entra em mim, pessoinha. Não. Ai, não. Gente, ele tá atrás de mim. Ele quer... Não, não, não. Por favor. Opa, eu vou pra cá antes que eu me lasque. Não, 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 gente. Eu tô sentindo que eu vou ter que me dividir. Eu vou ter que me dividir. Ai, meu Deus. Ai, não. Não. Não deu tempo. Ai, gente. Eu fui pega. E agora ele tá gigante. E eu morri. Nossa, gente. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Não. Não, eu sou pequenininha de novo. Ah, não, gente. Gente, eu vou mandando um salve aqui pro povo enquanto eu vou comendo aqui os negocinhos. Um salve pro Saturno, Tatiana, Ma, Claudens... Claudenshow, né? Nossa, a Tatiana tá muito grande. Pra Ma, pra Gabi, pra Nicole, pro Adriano, pra Ju, pra Gigi Ilânia, pra Natalia, My Girl... Natalia. Uh, Liz Gamer, Dudu Beteiro, Jeovás, quem mais? Mariam, Tassio Tito, Marimane Blocks, Sorvetinha Panda, Itai... E, gente, tem muito nome aqui. Depois eu vou mandando mais salve. Agora eu preciso crescer pra eu poder pegar o povo. Porque pequenininha assim não dá certo. Gente... Ai, não. Gabi, Gabi. Ai, a revolta de Gabi, gente. Gabi estava atrás de mim. Agora eu estou fugindo. Não, pera. Eu estava atrás da Gabi e agora a Gabi está atrás de mim. Ai, meu Deus, gente. Eu estou com muito medo. Essa vida de pequenininho não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Ai, que que é isso? Saturno, 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 Saturno. Aquele bloqueio eu consigo, mas não sei se eu vou de atrás, não sei se compensa. É muito trabalho pra um bloqueio, pequenininho. Ai, gente, vamos aqui. Eu preciso de mais coisinha pra eu comer aqui. Vamos comendo cubinhos, gente. Porque o jogo se chama Cubo Come Cubo. Porque a gente tem que comer cubinhos. Esses cubinhos parecem, eu não sei, granulados. Não sei, não sei, não sei. Não sei. Não sei nem o que eu estou falando, mas não sei nem porque eu estou gravando o vídeo. Eu não sei, galera. Eu não sei. Eu sei que estamos aqui comendo cubos. Ai, meu Deus. Por que que está vindo pra cá pra mim? Eu preciso da floresta. Eu preciso da floresta. Floresta. Ô, PJ. Não, por favor. Ai. Não, 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 não. Nossa, gente. Floresta é o melhor lugar pra quem é pequenininho. Juro. Porque os grandes não conseguem se enfiar aqui. Aí é de boa. A gente pode ficar aqui de boa. O problema é se prender aqui, gente. Um dia eu estava jogando e eu me prendi aqui na floresta. Porque eu fiquei aqui só pegando esses negocinhos. E daí eu fiquei grande demais. Gente, eu não estou nem no pódio. Eu estou aonde? Eu não estou tão pequena assim, mas eu estou. Eu estou na floresta sozinha. Calma que eu vou pegar aquela coisinha ali. Ok. Não vamos desperdiçar tempo aqui, né? Olha como é bom ser pequeno, né, gente? Muito bom. Essa vida de pequeno. Ok. Deixa eu desviar aqui. Gente, eu não sei pra onde eu vou. Aqui, aqui. Opa! Gente, comi uma pessoinha ali. Gente, está todo mundo mandando pedido de amizade. Meu Deus. Deu uns 300 aqui no jogo. Gente, um salve pra cá aqui. Que mandou solicitação. Pra fofinha. Pra Jeovás. Vavás. É isso, gente. Um beijão pra vocês. Eu queria muito adicionar. Do fundo do meu coração. Eu queria adicionar todo mundo, né? Mas não dá. O Roblox tinha que ser limite infinito, né? Gente, eu estou sentindo que eu vou morrer. Não. Um salve aqui pra Claudio e Jeov. Pra Gabi. Aqui. Ah, não consegui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Não, não, não. Nossa. Nossa, gente. O que foi isso? Ah, estou ficando grande. Estou ficando grande de novo, galera. Ai, meu Deus. Pela estrada fora. Eu vou bem sozinha. Procurando alguém. Pra eu virar uma bolinha. Não, não faz sentido. Gente, cadê o povo? Cadê o povo, povo, povo? Cadê o povo? Pera. Aquele ali. O beijão tá... Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, gente. Ah, não, 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 não. Ah, não. Eu fui pega, galera. Ah, não. Sério isso. Gente, eu vou chorar, pessoal. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje aqui. Passou tão rápido o tempo aqui nessas loucuras aqui. E eu não... Eu consegui até que ficar grande, né? E agora eu vou dar um salve aqui rapidinho pra Caterine. Caterine. Pra Bulba. Pra Niki. Pra Cris. Pra Jeovás. Dudu. Sorvetinha. Pra Daniele. Pra MariManiBlox. Pra quem mais? Pra Mel. Pra Candy. Alissa. Nossa, o tamanho desse bloco, gente. E eu acho que é só, gente. Acho que eu já mandei o salve pra todo mundo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Não se esqueça do seu like, pandástico. Cooool. Cooool.